O Manchester United se afastou da possibilidade de contratar Neymar. É essa informação que a TNT Sports conseguiu junto a uma fonte ligada ao clube. O contexto dessa informação é o seguinte. De acordo com grande parte da mídia francesa, inclusive o jornal L'Equipe, o PSG está disposto a ceder Neymar, mesmo que seja por empréstimo. E foi nesses moldes em que a conversa inicial e superficial foi levada ao Manchester United que, como a gente diz aqui, se afastou dessa possibilidade. O contexto do Manchester United é o seguinte. Hoje são dois nomes principais que respondem pelas decisões referentes ao elenco de futebol. A quem chega, a quem sai. O técnico Eric Ten Hag, que evidentemente será o treinador na próxima temporada, dado o sucesso na atual, que pode terminar inclusive no segundo título da temporada, que é a final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City. O time já conquistou a Copa da Liga Inglesa. Está muito próximo de carimbar vaga na próxima Liga dos Campeões por meio da Premier League. Ten Hag continua e é o principal nome que responde por contratações, negociações, vendas e etc. O segundo nome é o Richard Arnold, uma espécie de diretor esportivo do clube. Esse não é garantia de que estará no clube, não só na temporada que vem, nem como tampouco na duração completa da janela de transferências que abre em junho e termina em setembro. Isso porque o clube, o Manchester United, passa por um momento de negociação de troca de donos. A gente não sabe se de fato essa venda do Manchester United irá ocorrer. Não sabemos, caso ela ocorra, se ela será uma venda total e, portanto, com uma troca completa dos donos ou, em caso de venda, se ela será parcial, ou seja, com a manutenção, mesmo que com menos poder, dos atuais donos, que são a família Glazer, a família estadunidense, que recebe tantos protestos do coração da torcida do Manchester United em cada jogo do time dentro de Old Trafford, principalmente. Em caso, eu estou dizendo isso por quê? Em caso de troca de donos, é possível que um dos principais nomes da diretoria que olha para o elenco, que negocia jogadores e olha para possíveis contratações, que é o Richard Arnold, ele pode ser trocado. E, portanto, um novo nome pode futuramente olhar para Neymar, revisitar essa opção, se ela ainda existir, e mudar o discurso dentro do clube. Mas essa é uma possibilidade muito pequena nesse momento por todas essas condicionais que eu coloquei aqui. Não sabemos se o clube será vendido, se será uma venda total, se o Richard Arnold será, de fato, trocado, e se a nova pessoa que entraria no lugar dele olharia para o Neymar com outros olhos. E a gente tem a garantia que o Ten Hag continuará. A gente não sabe se o Ten Hag é um nome que aprovou ou reprovou o Neymar no Manchester United. Hoje, inclusive, ele foi perguntado na entrevista coletiva sobre o interesse no jogador noticiado pela imprensa francesa, e a resposta dele foi um pouco enigmática. Ele falou, olha, quando a gente tiver novidades, vocês vão saber. O que deixa no ar um possível interesse? Horas depois dessa declaração dele, a fonte ligada ao clube me disse que o Manchester United se afastou da possibilidade de contratar Neymar. Portanto, a minha interpretação disso tudo, lembrando que o futebol é muito dinâmico, e o que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã ou daqui a um mês, é que, nesse momento, se Neymar sair do PSG, o Manchester United, repito, nesse momento, não se coloca como uma das possibilidades. O Neymar vem de uma temporada em que jogou 32 partidas por clube e seleção, contando a Copa do Mundo, portanto, marcou 20 gols e deu 17 assistências. Esses excelentes números contrastam com a saúde física do jogador, como tem sido um tema da carreira dele, infelizmente, há bastante tempo. Neymar passou por uma cirurgia no tornozelo em março e não entra em campo desde o dia 19 de fevereiro, quando jogou contra o Lille pelo Campeonato Francês, então não entra em campo há mais de três meses, portanto.